Guia A minha vida pro destino certo Tentei o meu caminho Mas nem cheguei perto de acertar Viajei à noite sem farol Meu Pai Não te quero mais de longe Vem mais perto Refresca o calor deste deserto Refrigera minha alma Oh, Deus Escuta o meu clamor, meu Pai Vou resumir o que me aconteceu Tentei navegar sozinho E eu não conhecia o mar e não vaguei Bati nas pedras do caminho e afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pra um lugar seguro E fica lá comigo pra sempre Guia Guia A minha vida pro destino certo Tentei o meu caminho Tentei o meu caminho Mas nem cheguei perto de acertar Viajei à noite sem farol Pai Eu não te quero mais de longe Vem mais perto Refresca o calor deste deserto Refresca o calor deste deserto Tentei o meu caminho Tentei navegar sozinho Eu não conhecia o mar e naufraguei Parti nas pedras do caminho e afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pro lugar seguro E fica lá comigo pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre É assim na vida de todo mundo, meu Deus Tentei o meu caminho Tentei navegar sozinho Eu não conhecia o mar e naufraguei Parti nas pedras do caminho e afundei Envolve a minha vida agora Em laços de misericórdia E arrasta meu barco pro lugar seguro E fica lá comigo pra sempre 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 O que é isso?